Durante os dias 20 a 24 de novembro, testemunhamos uma verdadeira revolução na forma como a comunicação é explorada e entendida. Estudantes, pesquisadores, professores e profissionais renomados uniram-se para explorar os limites da Web 3.0. Gustavo Melles abriu o evento com uma visão profunda sobre o metaverso e a inteligência artificial, inspirando a todos. No segundo dia, Maka Werner nos presenteou com insights valiosos sobre criatividade e branding. O terceiro dia, trouxe Liliane Ferrari e Vinícius Gambetta, mergulhando fundo em estratégias digitais e consultoria estratégica para projetos. Nicolás Mendy, de Bayer Emaecker, e William Tsugi, especialistas em sucesso do cliente e marketing digital, encantaram a audiência no penúltimo dia do evento. Esse foi o sexto congresso interdisciplinar de comunicação, mídia e sociedade no metaverso. Legenda Adriana Zanotto